Música Música Aajna kuch Diwali ki decoration ki cheeze dekhte hai Kaya bolte hai public? Chalye Música 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 Eu vou explorar agora para o carro, porque eu vou ir para o churro-gate e ir para o carro. Muito bem, muito ruim. Se você quiser ir para o traffic, então não se desistir em um dia inteiro. Não se desistir em um dia inteiro, não se desistir em um dia inteiro. Então, não se desistir em um dia inteiro, então, não se desistir em um dia inteiro. Então, acho que você gostou Então, para que você tenha gostado Então, para que você tenha gostado Like, share, e não esqueça Não esqueça de deixar um pouco Não esqueça de deixar um pouco Love you all Foi uma semana que eu pensei Que hoje eu vou fazer um vídeo Porque o resto dias Ou seja, eu não tenho tempo É só um dia e dia Ou seja, eu vou fazer um vídeo Então, eu só pensei Que hoje eu vou fazer um vídeo Não faze-se Então, eu espero que você goste Então, se você está vendo um vídeo Para que você tenha visto um vídeo Então, o que você está assistindo um vídeo Então, o que você está assistindo? Então, o que você está assistindo? Então, o que você está assistindo? E aí